Quer ganhar presentes no seu Fortnite? Então faz igual o Martinsilvestre, que é inscrito aqui no canal, tem o sininho ativado e deixa o like nos vídeos, e recebeu esse maravilhoso presente na sua conta. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, e comenta muito o seu nick e plataforma aí embaixo. E pra ajudar o canal a conseguir presentear mais de vocês inscritos, apoia o código INCASE na loja de itens. E fala aí, maninhos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu tô com vocês em mais um vídeo de Fortnite, e hoje é uma coisa que vocês pediram muito. Mano, em todos os vídeos que eu posto desde o começo da nova temporada, muita gente pede pra eu trazer algumas dicas de XP, já que eu trouxe dicas aí pra vocês em todas as outras temporadas, e ajudou muita gente, mano. Inclusive tá aparecendo alguns comentários aí do pessoal que já foi ajudado pelos vídeos de XP, então muito obrigado, mano. Estou trazendo esse videozinho com dicas pra você, só que hoje eu não tô sozinho. A GG Alistar aqui com o vídeo do INCASE, mano, tá ensinando pra vocês, galera, algumas formas de vocês aí conseguirem XP infinitos aqui no Fortnite Battle Royale, galera. E é isso, manos, a gente vai mostrar então pra vocês alguns métodos que você pode tá pegando XP infinito, e é XP infinito mesmo, mano. Porque é um truquezinho que a gente consegue ficar farmando XP durante toda a partida, rapaziada. Você pode passar a sua partida toda se você quiser lá, só farmando XP a cada segundo, e você consegue muito, mas muito XP. Mas antes, você não pode esquecer de deixar seu like nesse vídeo, de se inscrever aí embaixo no canal, e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, porque tem vídeo todos os dias. E se você quiser mais dicas excelentes de XP aqui no canal, você não pode esquecer de vir na loja de itens, clicar no botão de apoiar um criador, digitar o código INCASE e clicar em aceitar. Que fazendo isso, toda compra que você fizer ajuda muito, mano, muito mesmo. Eu agradeço de coração a todos os maninhos aí que apoiam o código INCASE na loja. E se você não segue no Instagram, rapaziada, segue, ele vai tá aparecendo aqui embaixo agora. E inclusive faz uma foto, um videozinho mostrando aí você apoiando na loja, fazendo alguma compra, e me marca lá, porque eu vou te repostar, você vai aparecer no meu perfil oficial, beleza? Então se você não segue, segue lá. Enfim, manos, vamos parar de enrolar então, bora logo pra esse truque de XP, vamos lá. Bom, rapaziada, a gente tá aqui no ônibus de batalha, e pra fazer esse truque, a gente precisa cair aqui no parque agradável, que nem é mais parque agradável, né? Agora é o domínio do destino, só que a gente tem que tomar aquele cuidado. Porque, como vocês sabem, muita gente cai por aqui. Ah, não, mas porque tem o cofre ali embaixo, né, Wink? É, então, e ainda tem o poder mítico mais poderoso até agora, né? Então o pessoal quer cair aqui de todo jeito, mano. Mano, acabei de achar aqui um cavalo roxo aqui do... Ih, mas já tem gente caindo nele lá. Vamos tentar cair direto na mansão, GG? O que você acha? Bora, 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 bora. Nossa, se bem que eu acho que vai ser difícil, eu vou cair na casinha do lado aqui, assimzinha. Aí você me lasca, velho, cai sozinho aqui. Eita, então eu vou entrar por baixo, vou entrar por baixo. Ai, 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 pera, 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 pera. Meu Deus, mano. Calma, eu dei uma picaretada num cara ali, velho. Beleza, eu tô entrando aqui por baixo, tô abrindo a parede aqui. Já achei uma arma, GG, tô subindo aí. Calma lá. Liei muito. Matei, matei. Boa. Tem mais gente aqui, não tem não? Tem. Beleza. Calma aí, eu tô subindo. Ele já tá meado, hein? Ele tá meado, hein? Mas ele vai me dar e pegar o shield. É, então, eu tô tentando subir, mas eu não sei aonde que é, tipo, a porta disso aqui, mano. Esse lugar aqui é muito confuso. Ele tá um pouco aí do lado, hein? É, eu tô... Olha aqui, ó. Boa. Brincas, eu acho que não vai ser uma boa ideia se tu me rilar ali nessa van, cara. É, então, eu vou esperar um pouco. E eu vou fazer o quê, GG? Agora eu tenho que tentar encontrar um bote. Só que antes eu vou comer umas frutinhas aqui, hein? Acho que é a coisa mais inteligente a se fazer. O que você acha? Obviamente, velho. Vai dar, mas porque já tem alguém rilando ali na van, velho. Se tu der um tiro ali nele, eu acho que... Ah, eu já vou. O pessoal precisa recuperar um pouco da vida. O cara tá aqui dentro, GG. Eu tô ouvindo ele andando, mano. Eu vou entrar aqui, ó. Tô até com a esmagadora do Hulk, mano. O Hulk não perdoa. Já vou entrar quebrando tudo. Cadê ele? Cadê esse... Boa, ele tá aqui em cima. Boa. Esse aqui já caiu. Ó o cara aqui. Isso aqui é uma pessoa, né, não, GG? Ou é um bot? Ah, não. É um botzinho, beleza. Então eu já vou te rilar. Eu vou dropar sua shot can do lado da van já. E já vou pegar esse bot pra fazer o bug, beleza? Partiu, partiu. Só tomara que ninguém tenha quebrado ali a porta do bug, né, mano? Verdade. Beleza, rapaziada. Já rilhei ele aqui. E pra fazer esse bug, a gente precisa pegar um bot. E agora a gente faz o quê? Manos, eu já vou entrar aqui na parte de baixo, na mansão do Dr. Destino. E essa aqui é a primeira parte do bug. Olha só isso, mano. Manos, tem várias portas aqui, uma do lado da outra. A gente pode simplesmente, então, abrir essa porta aqui com o bote. E olha isso, rapaziada. Eu ganhei 580 de XP abrindo essa porta. Agora a gente vem aqui, abre essa outra que fica bem na lateral. Mais 580 de XP. E a gente pode só voltar aqui, rapaziada. E olha isso, manos. Mais algum XPzinho aqui. 970 de XP agora. E a gente pode ficar fazendo isso pela partida toda, o tempo que a gente quiser. E só ganhando muito XP durante esse tempo. Vamos procurar um outro bote, GG? Pra mostrar aquele outro lugar também? Hum, não vai dar, velho. Por quê? Porque quebraram a maldita porta, velho. Ah, não, mano. Eu não acredito que quebraram. Sério? Quebraram, mano. Não sobrou nadinha, velho. Ah, droga. Ó, GG, eu vou construir as portas aqui, então, só pra representar pro pessoal. Basicamente, manos, nesse local que a gente tá, aqui tem uma dessas portas que a gente abre fazendo a barredura no capanga. E aqui tem outra porta que a gente abre com a barredura também. E aqui embaixo tem outra porta que a gente consegue abrir com o capanga. E basicamente o método é o mesmo que a gente usou ali na mansão do Dr. Destino. Você só vai precisar quebrar essa parede daqui, então. Aí você usa o capanga que fica nessa casa pra abrir essa porta. Depois usa ele no sensor dessa porta aqui. E aí você pula aqui pra baixo. Abre essa portinha aqui de baixo também. E você pode subir a escada e ficar fazendo isso infinitamente, mano. Abre a porta que vai tá aqui. Abre a daqui. Depois pula pra cá. Abre essa aqui também. E fica subindo e descendo, fazendo isso pra sempre. E farmando muito XP. Ó, beleza, GG. Achei um outro bot aqui, então. Vamos aproveitar que ele ainda tá com bastante vida. E vamos levar ele lá pra gente conseguir fazer esse bug. E mostrar pro pessoal que a gente consegue farmar muito, mas muito XP. Olha só, rapaziada. Chegando aqui, então. Tem aquela primeirinha portinha que eu mostrei pra vocês. A gente pode fazer a barredura. Já ganhei 580 de XP. E agora a gente volta nessa e abre ela mais uma vez, olha só. Mais 580. Agora essa aqui dá o tempo certinho dela fechar. Aí a gente já abre e olha só, mano. Mais 580. E a gente fica fazendo isso pra sempre. E só farmando muito XP, mano. Olha isso. 580 aqui também. Agora a gente pode abrir essa outra. GG, só nisso aqui, mano. Já foi tipo uns 5k de XP. Tranquilo, mano. Mano, eu vou te contar um segredo, velho. Eu já fiz uma partida disso daqui. Só fazendo esse bug e consegui 20k de XP em uma só partida, mano. E ainda tem o XP de continuar a partida depois, né? Claro, mano. Porque a gente abre baú na partida. A gente também abre caixinhas de munição, cara. Isso dá muito XP. Além de eliminar os inimigos. Então, e ainda quando o bot é eliminado, depois que você faz o bug, você já ganha o XP de eliminação do bot também. Exatamente. Ó, o novo círculo, ó. Quando a safe fecha, a gente ganha mais XP ainda, tá ligado? Então, e se você ainda tiver com XP sobrecarregada, melhor ainda, mano. Aí você farma XP que não acaba mais. Mas, Winkazin, eu vou dar agora o gran finale, velho. A forma extra de você ganhar muito mais XP, cara. Como? Sabe como, velho? Antes de eu falar essa regra, você tem que deixar o like no vídeo aí do Winkazin. E tem que se inscrever também. Não pode esquecer também, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí embaixo e vira um maninho agora, mano. Então, é o seguinte, Winkazin. Eu descobri essa forma, mano. Mas não vai contar pra ninguém, cara. Eu vou contar só pra você aqui, hein. Beleza, não vou contar pra ninguém, mano. A Epic Games, às vezes, deixa o dobro de XP no final de semana, cara. E se fizer isso daqui, mano... Cara, isso daqui é muito mais XP, tá ligado? É, no dobro... Mano, imagina com o dobro de XP e XP sobrecarregada. Cara, isso daí, mano, dá pra tu chegar no nível 100, tipo, em uma semana, se tu fazer tudo isso, tá ligado? É, então... Inclusive, rapaziada, tem um vídeo que eu ensino vocês a como pegar a XP sobrecarregada muito fácil no Fortnite. Eu postei ela algumas temporadas atrás, mas ainda funciona da mesma maneira. Vai estar aparecendo aqui no card. Clica e vai lá ver esse vídeo também. Se você quer saber como ter XP sobrecarregada muito fácil. Mano, você tá ouvindo essas explosões, GG? Ah, é um cara no barco aqui, ó. É um cara no barco ali. Tô atirando. Beleza, ele me viu, saiu. Tá atrás da casa aqui, GG. Tô ruxando. Tô ruxando também. Ele tá dentro. Ele entrou aqui dentro da casa. Eu vou entrar por cima dele aqui, GG. Boa! Vou dar um sacode pra gente ver os parceiros dele. E, rapaziada, enquanto a gente anda aqui pelo parque agradável, sempre que eu ouço um baúzinho, a gente também tá sempre abrindo por aqui. Porque também é uma maneira muito importante de você conseguir XP abrindo baú e caixa de munição. Ai, meu Deus, Winkas, eu tô sendo focado. Meu Deus. Ah, tô vendo, tô vendo. Eles estão ali atrás da mão da casinha azul ali, GG. São três caras, hein, velho? Beleza, eu vou tentar pegar eles aqui por trás. Ó, eles estão lá em cima, GG. Rasguei muito? Boa. Nossa, tomei, velho. Beleza. Eu acho que tem um cara no SO atirando aí. Eu tirei o dano do cara, tem um ali embaixo ali, ó, tentando ruxar aqui na gente. Vamos entrar dentro do buraco, vamos entrar dentro do buraco. Bora, bora. Bora, bora, bora. Ó, tem um ruxando ali por cima. Derrubei ele, tomou dano de queda, GG. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, Winkas. Beleza, eles estão ruxando aqui já. Ó, o cara tá vindo, o cara tá vindo. Tá. Ó, tá no... Toma um, então. Deitei. Boa, vou finalizar ele aqui então. Nossa, tem mais um. Boa, o amigo dele tá aqui. Toma, tá sem shield também, tá na vida. Eu vi, eu vi, eu vi. Mais um, mais um Costa, mais um Costa. Deu bem mais um, boa. Tem mais outro, hein, toma cuidado. Tá, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tá em cima de mim aqui. Ele se trancou aqui pra se curar. Boa, GG, mano. Ah, nossa. Tomei sniper na cabeça, mano. Boa, GG. Nossa, linda demais, mano. E aí, rapaziada, o que vocês acharam desse bug de XP, mano? Se você vai usar ele no seu jogo, comenta aí embaixo pra eu saber. E não esquece, então, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve aí embaixo no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. Não esquece também, então, de apoiar o código INCASE lá na sua loja de itens pra dar aquela força aqui pro canal. E também, mas, marca um stories lá no Instagram mostrando que você apoia fazendo alguma compra pra eu te repostar e você aparecer no meu perfil oficial. E também, segue lá se você ainda não segue, porque é muito legal. E estão aparecendo alguns vídeos aqui no final? Clica neles que eu tenho certeza que você vai gostar. E tamo junto, rapaziada. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. E eu fui! E aí